Como já faz seis meses que a gente tá namorando, e a gente vai entrar no noivado, logo no casamento, eu acho que a gente poderia dar um passo à frente. Você tá falando do casamento? Uhum. Que é uma coisa muito importante, né? Claro, nossa. Casamento é a decisão mais importante da nossa vida, né? Mas assim, deixando claro pra você as minhas condições. Uhum. Como eu já vim acompanhando o casamento da minha mãe, dos meus primos, dos meus avós, eu cheguei à conclusão que homem é tudo igual. Nossa. É, todos eles são folgados, machistas, aproveitados, e usam a mulher de qualquer forma, sabe? E eu sei que eles são todos iguais. E eu já vou deixando claro pra você que você não vai fazer isso comigo, tá? Nossa. É, você não vai me usar assim, nem ser machista, porque eu não aceito. E eu já vou deixando claro pra você que eu sou uma mulher extremamente decidida. Se você ousar fazer qualquer coisa comigo, eu cato minhas coisas e eu vou embora. Até porque eu não me importo em começar tudo de novo. Começar do zero. Eu sempre fiz isso. Nossa. Meu Deus, parece que você tá deixando eu entender que você não pensa duas vezes pra divorciar. Não mesmo. Não? Não. Não penso duas. Nenhuma. Eu vou e faço, não tô nem aí. Você não acha que é um pouco exagerado, radical da sua parte, pensar assim? A gente tá falando de casamento. Não. Se você casou, tem que ser certo. Seguir na linha, assim, ó. Não seguiu? Tchau pro tio. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Peraí, deixa eu processar direito. Você falou dos seus pais, primo, não sei quem. Você não acha que você tá fazendo uma comparação gritante, absurda? Sabe, a gente tá seis meses namorando, tava tudo tão legal. Agora você me fala isso nessa etapa final. E a gente tá decidindo entrar no noivado pra casar. Você acha que isso me deixa seguro? Olha, todos eles falavam isso. Ai, a gente já tá seis meses. Mas no final, todos eles acabavam mudando. Sempre a mesma balela. Então, hoje eu tô te alertando. Qual é o problema de eu te alertar que eu vou fazer isso? Pra depois? Você não vai dizer que eu avisei? Não, o problema não é alertar. O problema é que o seu pensamento é soberbo e egoísta. Quê? Porque eu entendo que casamento é uma decisão muito séria. Como a gente acabou de falar, a decisão mais séria da nossa vida. Quer dizer, então, que eu não vou poder errar. Não. Claro que não. Mas que pensamento é esse? Que pensamento é o seu? Que mal casou? Nem fomos no cartório, não fizemos nada. Já tá pensando em errar? Isso é assunto pra abordar numa conversa? Olha, Leandra. Errar é humano. Você nunca ouviu essa frase? Como que eu vou entrar num casamento... Olha, você que é um homem perfeito. Eu quero. Mas não existe. Eu sou uma mulher perfeita. Eu quero um homem perfeito pro meu lado. Bom, eu penso diferente. Eu acho que quando as pessoas casam, Elas vão enfrentar etapas difíceis. Elas vão ter que amadurecer, crescer bastante. E vão precisar mais do que nunca desse entendimento. De perdão. De ajuda. Estar ali lado a lado. Quando um falhar. Mas se você não entende nada disso... Essa conversa foi decisiva pra me entender que a gente não é feito um pro outro. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar esse namoro aqui. Porque com certeza ele não vai prosperar. Tá bom? Infelizmente a gente não deu certo. Porque eu não vou seguir adiante com uma mulher com um pensamento desse. Para de ficar brincando com coisa séria. Espero que você esteja brincando. Daí eu volto atrás. Não. O que eu falei é verdade. Então, é isso. E outra. O dia que você achar um homem perfeito, ou superman da vida real, você apresenta ele pra mim. Pra quem sabe a gente se inspirar, né? Porque até hoje nunca vi homem perfeito. E nem mulher perfeita. Tá legal? Dito isso, eu acho que não tem mais nada a gente conversar. Tá. Eu pago meu café. Tchau. Tchau. O que eu falei demais? O que foi que você tá com essa cara fechada aí? Parece um sapo que comeu limão igual esse aqui. Nada. Nada? Olha, eu te conheço. Eu sou sua irmã. Pode falar. Vai, desembucha. O Kleber terminou comigo, acredita? Ai, sério? Nossa, que pena. Poxa. Mas tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver o quê? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu te conheço, eu sou sua irmã. Terminou comigo uma vez, já era. Comigo não tem esse negócio de vai e volta, não. Acho que eu sou quem, suas amigas? Eu não. Ai, eu acho que tudo vai se resolver. Briguinha de casal, logo tudo se agente. Ai, sai fora. Ai, é sério, é. Sai fora. Ai, eu sei que você tá mal. Eu mal? Você acha mesmo que eu vou ficar mal por causa disso? É por causa de homem. Jamais, eu não tô nem aí. Acho que você é um pouquinho egoísta. Ai, outra. Mas tá bom. Eu vou lá no meu quarto comer esse limão aqui, tá? Tá. Ó, se precisar de alguma coisa, eu tô lá no quarto. Só me chama. Aham. Oh, meu Deus, é tão difícil encontrar uma pessoa boa. Quando eu achei que ia dar certo, deu tudo errado, do nada. Ainda bem que ela falou com a própria boca o que ela pensa. Imagina, eu ia sofrer na mão dessa mulher. Ah, meu Deus, como é duro sofrer por a mãe. Ai, meu Deus, onde eu tô? Licença. Oi. Moça, você pode me ajudar? Eu tô procurando o mercado aqui perto. Eu me mudei agora pra cá, só que eu não tô encontrando. Você pode pegar essa esquina aqui e virar aquela outra. Cleber, meu Deus, é você? Quanto tempo? Angélica? Eu mesma. Nossa, tá morando pra cá? Não acredito que é você. Sou eu. É, eu moro aqui, mas o que você tá fazendo aqui? Tá de viagem, né? Então, é que eu vim cursar minha faculdade aqui na capital, né? É bem melhor pra mim sair lá da cidade por um tempo. O quê? Você tá morando aqui, então? Eu vim morar aqui pertinho, só que eu tava com ação no mercado, não tô achando. Tá meio difícil. Meu Deus, quanto tempo. Nossa. Quanto tempo, né? Você tá diferente. Você também mudou muito. Nossa, que saudade do tempo. A gente cresceu junto. A gente brincava juntos. É. Cascavel. Cidade da Terra Vermelha. É. Nossa. Eu trouxe uns abacate de lá. Ah, você trouxe? Lembra que a gente comia com açúcar? Sério? Que legal. Eu posso dar uns pra você, tá madurinho. Nossa, falar em fruta me lembra da época que eu pulava direto no terreno da tua avó pra pegar aquelas uvas. Fala nisso, como é que ela tá, dona Santana? Ah, ela tá muito bem. Com 100 anos já. 100 anos? 100 anos. Já é tataravó. Meu Deus, que legal. Vou dar um abraço pra ela. Pode deixar. Vamos lá, sim. Nossa, eu me senti um neto dela. Ela me tratava tão bem. Pois é. Lembra quando a gente ia brincar com a roupa branca naquela terra vermelha? E as mães ficavam bravas e brigavam com a gente? Olha, minha mãe passou umas com a gente naquela época. Nossa, foi muito bom. Fora as vezes que a gente ia acampar lá no Zucco, era muito bom. Ah, Zucco! Meu Deus! O Zucco! Nossa! Era muito legal, né? Olha, que bom te encontrar. É, foi bom te ver também. Você tá tão... Você tá perdida? É. Tô perdida, é. Mercado, né? É. Eu não sei onde fica o mercado aqui. Tem os verdadeiros aqui na frente. É, os verdadeiros. Ah, tem os escudeiros mais na frente ali também. Ah, legal. Se você quiser, eu posso te levar lá. Você não quer bater um papo, não? Ele pode te levar numa sorveteria, se quiser. A gente, nossa, vai matar essa saudade aí. Desculpa, nossa, eu... Meu Deus, desculpa aí. Eu nem sei se você é casada. Ah. Se você tem compromisso com alguém. É. Porque a gente era tão amigo, né? É, eu tive uma decepção amorosa recentemente, sabe? Mas vida nova, né? Eu vim pra cá, então vida nova, tudo que segue, tá tudo certo. Eu adoraria que você me levasse pra conhecer você. Ah, legal. Bora, então já te... A gente dá um passeio, eu te apresento a vila, você já fica em casa. Ótimo, perfeito. Vamos, então. Legal, que bom te encontrar. Foi muito bom mesmo, quanto tempo, né? Aham. Ai, ai. A gente tem muito papo pra colocar em dia, viu? Eu tenho muita coisa pra te contar, coisas que mudaram lá. É, papo. Aham. Por aqui. Não é que ele se deu bem mesmo? Casado. Dois filhos. Todo feliz do lado dela, ó. E eu achando que ele ia voltar, se jogar aos meus pés. E se deu bem na vida, a vida seguiu. É. Fazer o que, né? Ó a sua preguiçosa. Vai ficar aí? Por que eu cheguei lá embaixo e não tem comida? Fico o dia inteiro aqui nessa cama? Você não presta pra nada mesmo, né? Ai, pelo amor de Deus. Você tá achando que eu sou só empregada? Você tá de sacanagem, né? Eu fico o dia inteiro trabalhando, você vai fazer uma comida pra mim? Meu filho, você quer comer? Vai pra sua mãe? Vai lá, pede pra ela cozinhar pra você. Você tá brincando, né? Você vai gritar comigo? Ou sua emprestável vai fazer alguma coisa agora? Ou você quer que eu pique a mula dessa casa? Quer que eu vazo dessa casa? Se você quiser, some. Eu não tô nem aí. Ou melhor, eu cato e recomeço tudo de novo. Porque pra mim isso não é problema. Eu já fiz isso quatro vezes. A quinta? Não vai fazer diferença? Ah, então pode ser a quinta, então. Beleza? Ah, é? Bom, então? Eu não tô nem aí. Beleza, tá bom. Eu não tô nem aí. Eu começo assim, ó. Divorciar? Eu começo assim, ó. Ficar com uma folgada que nem você? Nunca na minha vida. E você é o quê? Você não vai fazer? Você não vai fazer? E você é o quê? Outro folgado? Você não vai fazer? Não, eu vou fazer. Tá bom, então. Vaza da minha casa. Seus gritos não me dão medo, tá? Vaza. Queridão, folgado. Acabou, acabou. Que ódio! Por que minha vida é virada no inferno? Nunca nada dá certo. É sempre isso. Parece que eu tenho o dedo podre pra escolher as pessoas. Sempre a mesma coisa. Parece que não caminha pra frente. Até parece que fizeram alguma coisa pra mim. Ai, que raiva. Será que eu nunca vou dar certo com ninguém?